Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Hoje, dia 21 de junho, começou o inverno brasileiro. Mas alguém em algum canto do estado sentiu aquele friozinho característico da estação? Não, né? Na realidade, para nós matogrossenses, o mais característico é mesmo o velho e conhecido clima quente. Muitos matogrossenses dizem que por aqui só existem duas estações no ano. Tempo de seca e de chuva. E quando o inverno chega, tem gente que demora a acreditar. Pela temperatura, senhora, diria que a gente está em que estação? É um verão pesado, muito quente, abafado, seco, né? Parece que começou o inverno hoje? Não, não parece. De jeito nenhum, muito quente. O inverno brasileiro começou hoje, às 8h28 da manhã, horário oficial de Brasília. Mas aqui em Cuiabá, o que predomina é o calor típico do verão. No centro da cidade, as vitrines das lojas confirmam que a moda ainda é a do verão. Na capital, a menor temperatura registrada no ano passado foi de 9,8 graus, mas só no final de julho. Se esse ano for assim também, bom para este sorveteiro, que ainda vai continuar vendendo e muito. O calor desse, bonito o sol. Nossa, está muito quente e por isso o sorvetinho pega bem. Neste domingo, último dia do outono, além da temperatura elevada, o ar também estava seco. Segundo o nono distrito de meteorologia, a umidade relativa do ar não passou de 45%. Hoje cedo, a umidade estava mais alta, em torno de 70%. Mas por volta do meio dia, ela voltou a cair. Ainda assim, tem quem acredite que vai chover e que o tempo vai melhorar. Está crescendo as nuvens no céu, né? É sinal que vai dar uma chuvinha. E se der uma chuvinha, melhor ainda, né?